As Vezes O Antes, O Agora e O Depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só falo pra você e mais ninguém Por que você me esquece e sonhe? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me ama ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me ama ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Por que você me esquece e sonhe? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me ama ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me ama ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Eu, iê, 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 iê. Eu, e, iê, 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 iê e aí Legenda Adriana Zanotto